O ótimo cuide de todas as crianças da melhor forma que você conseguir, tá? Bem, antes da gente começar, a gente tem que relembrar coisas que já falamos um milhão de vezes, tá? No mínimo aí. Primeiro, nós, seres humanos, somos, né, feitos de células eucariontes. Essas células eucariontes têm no seu núcleo organizado cromossomos, né, que nada mais são do que o próprio DNA de uma maneira diferenciada lá, mais condensada, mais amassadinha, mais juntinha, né, especialzinha. Bem, porém, nós temos nas nossas células em geral, qual é a quantidade, quantos cromossomos nós temos em cada uma das nossas células em geral? Não são as gaméticas ou reprodutivas. Geral? Agora é o momento da hora que eu pergunto. Quarenta e seis, muito bem, isso aí, não podemos esquecer. Afinal, são as nossas células, nossos cromossomos, temos que saber. Temos, e é só um número, né, gente? Nas células gaméticas, reprodutivas, óvulo e espermatozoide, tem quantos cromossomos mesmo? Vinte e três. Vinte e três, muito bem, vinte e três. Um fala vinte e três, você vê assim, vinte e três, vinte e três, vinte e três, vinte e três, é. Então, gente, pra formar você, menino lindo, menina linda, né, coisa mais fofa, Você precisou de metade das características da sua mãe, metade das características do seu pai, ou seja, metade dos cromossomos da sua mãe, metade dos cromossomos do seu pai. Até aí, tudo bem? Sim, 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 tudo certo, tudo certo. Se não estiver bem, pode falar, a gente melhora, a gente faz um sapateado, a gente inventa alguma coisa, tá? Tem problema. Bem, hoje nós não vamos olhar o cromossomo por inteiro, tá? Hoje nós vamos olhar somente uma parte do cromossomo. Então, vocês estão vendo aí? Tem o C grande, o Czão, e o C pequenininho. Vocês estão vendo o Czão, Czinho? Sim, 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 olha lá, olha o Cz. Então, gente, cada parte de um cromossomo é um gene, tá? Então, nós temos aqui uma dupla de cromossomo, nós temos o cromossomo 1 e o cromossomo 2, pronto, tá? E cada partezinha dessa, ó, cada partezinha dessa, um desenho maravilhoso, é um gene. Aí, a possibilidade desse gene ser de um jeito ou do outro, a gente chama de alelo. Então, lá na atividade da semana passada, que eu coloquei quinta-feira, nós temos lá um monte de letrinhas, não tem? Sim? Sim, sim. Sim, tem um monte de letrinhas. Cada letrinha dessa representa um alelo, tá? E o par dessas letrinhas vai gerar uma característica que a gente consegue visualizar, que a gente consegue perceber, que vocês observaram na família de vocês, né? Que vocês lá perguntaram pra tio, pra avó, pra mãe, fizeram uma tabela. Tem gente que fez tabelas enormes, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, a atividade dessa pessoa será uma atividade super rica, tá? Eu já vou autorizar as pessoas aí a entrarem, tá? Que tem que voltar. É, cadê as pessoas que pediram pra entrar? Ah, o Sérgio, você viu que o Sérgio não estava na aula? Hum, anotei aqui que entrou mais cedo na aula do Lucas e demorou para a aula de biologia, eu entendi. Entendi. Entendi, tá anotado. Bem, então, gente, na verdade, o que a gente tem em cada partezinha do cromossomo? A informação de como esse indivíduo, esse ser vivo, esse patinho, esse cachorrinho, esse panda, esse... Eu nunca sei, né? Nunca venho. Esse dinossauro já foi. Seria, tá? Então, tamanho do pé, cor de cabelo, tipo sanguíneo, até mesmo, né? Ligações ao temperamento, né? Ao comportamento dessa pessoa estão, sim, muitas vezes... Não todas, tá, gente? Mas muitas características temperamentais também estão aqui escritas nos nossos cromossomos, em cada partezinha do nosso cromossomo. Até aí, tudo bem? Sim. Sim, alguém não? Que pode falar, gente, não tem problema. Alguém não? Ó, parte do cromossomo... Tá suave. Suave, então tá. Então, ninguém... Então tá. Então, vamos ver se a gente entendeu mesmo. A gente tem aqui um maravilhoso... É... Uma situação, problema, enfrentada por docinho. Pra quem não assistiu esse episódio, ele existe de verdade. Docinho foi o geneticista. Para quem não ouviu falar essa palavra, é o especialista em genética. Docinho foi o geneticista e descobriu que era dominante homozigota para o alelo Cezão, né? Do gene que dobra a língua. Ela ficou muito brava, porque suas irmãs falavam com os animais e ela ficava só dobrando a língua. Gente, qual é o alelo que ela tem para conseguir dobrar a língua? Alelo Cezão. Cezão. Isso aí. Não sei quem falou, mas falou, né? E qual é a característica que esse alelo Cezão dá? Observa-se qual a característica? Dobrar a língua. Dobrar a língua. Muito bem. Aí, muito bem, gente. Vocês estão muito bem. Eu estou achando aqui que eu vou ser totalmente desnecessária, tá? Cadê a minha animação, poxa? Nada da minha animação, que era uma ervilha bonita. Cadê a minha animação? Não tem. Ele não quer que eu anime o negócio, mas está tudo bem. É. Tá bom a animação? Ah, eu acho que tem que ser casseta, né? Ah, lá. Pronto. É porque, assim, pesquisei muito as animações. A gente tem que ver as animações. Gente, vocês já ouviram falar de ervilhas? Sim. Sim. Nunca ouvi. Nossa, eu nunca vi ervilha na vida. Professora, primeira vez. Sai bem do coração. Primeira vez que eu vejo ervilha. Eu nunca vi, professora. E agora? Eu nem sei, né? Nunca nem vi. Mas a minha mãe, vocês viram que a minha mãe... É, eu percebi que alguém chegou. A minha mãe, ela é uma fofa. E ela veio trazer ervilhas aqui pra gente, tá? Eu vou até parar a apresentação só pra gente observar, porque tem gente que nunca viu essas ervilhas da vida, né? Tá todo mundo vendo a ervilha? Ó. Sim. Sim. Tá? Ervilha, gente, é uma árvore, né? Aqui a gente tem um fruto da árvore. Tá? Isso aqui é o fruto. É uma árvore que produz flores e frutos. Ok? Então, isso aqui é o fruto. Dentro desse fruto, é só a gente, né, quebrar essa baga aqui, que a gente vai ver as sementes. Tá todo mundo vendo as sementes? Opa, vou pegar várias. Sementes? Tão todo mundo vendo? Opa, caiu, hein? Karina? Sim. Todo mundo tá vendo as sementes? Sim. Eu não sei se você gosta ou não, agora tá chegando umas pessoas, não sei se você gosta ou não de ervilha. Eu amo ervilha, tá? Ó. Eu amo, amo, amo ervilha. Amo mesmo. Não importa se ela é com o fruto, né, ou somente as sementes. Até aí tudo bem. Entendemos que ervilha, essa ervilha que a gente compra lá no supermercado, na latinha, é a semente da ervilha? Tudo bem? Sim. Sim? Sim. Alguém? Não, tem que falar assim com a professora. Pera. Pera, pera, vamos perar. É porque é importante. Se você pegar o negócio e plantar, então nasce um pé de ervilha? Sim, muito bem, Lucas, muito bem. Então, se eu pegar isso daqui e plantar, vai nascer, né, um pé de ervilha. Muito bem. Até aí, maravilha, né? Lindo, super bom, né? Até aí, foi. Então, tá bom. Então, vamos voltar ao nosso assunto que tem tudo a ver com ervilhas. Por isso que eu preciso que vocês entendam que a ervilha aqui é a nossa atriz principal. Ô, meu Deus, só porque eu saio, alguém pede. Desculpa, Karina, me desculpa, eu não vi, meu amor. Desculpa, tá? Desculpa mesmo, tá? Não, a Laura já tinha falado com você, é doida. Falei pra você entrar e sair de novo? É doida. Bem, então vamos lá. Então, essas são ervilhas. Não sei se vocês já viram as ervilhas amarelas. Vocês já viram ervilhas amarelas? Já viram? Eu não, já. Já? Parece uns bolinhos de queijo, umas batatas. Não, é ervilha do mesmo jeito, só que a cor é amarela. Não. Então? É pequenininha, eu não posso ter ervilha do lado. Tipo uma ação de hamster? É, é uma ervilha normal, só que a cor é amarela, tá? É tudo normal, tudo igual, na verdade, só que a cor que é amarela, tá? Essa ervilha amarela, hoje em dia, ela não é muito comum, tá, gente? Então, se você nunca viu ervilha amarela, não se sinta mal, tá? Hoje em dia já faz... Deixa eu pensar aqui. Pelo menos uns sete anos que eu venho tentando conseguir uma muda ou uma ervilha amarela pra plantar em casa. Não consigo, tá? Por quê? Gente, a ervilha amarela, ao longo do tempo, ela se tornou, assim, digamos assim, pro comércio, uma ervilha mais feinha. Então, eles começaram a cultivar somente as ervilhas verdes, tá? Então, somente plantas que davam ervilhas verdes. Mas, tem, gente, tem a ervilha amarela, ela existe, não é tão comum, mas ela existe. E, o que que essas ervilhas, né, trouxeram de bom pra gente? Tanto as verdes, quanto as ervilhas amarelas, elas foram usadas, né, por Mendel lá, gente. Gente, é muito, é assim, muito antes de tudo que a gente sabe hoje, tá? Em 1850, mais ou menos, aí, Mendel começou a se interessar por ciência e pela grande, digamos assim, a grande pergunta da vida dele. Como as características passavam de pai pra filho, tá? Então, Mendel, ele queria responder essa pergunta. O que que ele fez? Ele, que era um monge, mas também era cientista, também era botânico, também era curioso, já falei dele aqui, né, algumas vezes, vocês sabem que eu gosto muito, muito mesmo de Mendel, eu acho que ele é fantástico. Ele fez experimentos com ervilhas. Ah, mas, como assim? Experimentos com ervilhas, nossa, ervilhas mutantes? Não, ele sabia que as ervilhas produziam sementes, que a gente chama de ervilhas, né, de duas cores. Ele já tinha observado isso, mas não era só a cor da semente que ele, digamos assim, testou, tá? Ele fez também testes com outras características, mas hoje a gente vai focar na cor da semente. Então, verde ou amarela, ok? Sim? Estou... Todo mundo caiu? Meu Deus! Vamos... Vamos... Vamos pegar vocês aí no chão. Todo mundo caiu. Falando com a parede. Então, gente, o que que o tal do Mendel fez? Primeiro. Primeiro que ele tentou fazer isso com o rato, tá? Vou contar uma verdade. Ervilha não foi a primeira opção de Mendel. Primeira opção de Mendel foi com o rato. Então, ele queria fazer o cruzamento de ratos pra ver, né, como as características dos ratos passavam de geração em geração. Porém, eu vou contar, é assim, uma coisa... É bem assim. Ele morava no monastério. E o supervisor dele chegou assim, Pô, Mendel, ó... Não dá, né, pra gente ter um ambiente onde os ratos ficam cruzando, né, assim... Tipo, aqui no monastério não rola, né? Aí o Mendel, tá, não, tudo bem, ó... Vou usar umas... Algo que não fique assim tão, né, óbvio. O cruzamento, né? Vou usar ervilha, né? Vou usar ervilha porque já tem aqui no jardim, eu já gosto, já observei, né? Vou usar ervilha. Tá, tudo bem. O que que ele fez? Ele pegou a flor da ervilha e começou a cruzar... Cruzar, gente, essa é a palavra. Pegar o gameta feminino de uma flor e levar o gameta feminino de outra flor. Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu o que o Mendel fez de cruzamento? Sim! Sim! Não? Não? Alguém falou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Qual é o mais ou menos aí? Fala pra eu tentar... Eu entendi o da flor. Ó, eu acho que o mais ou menos é por aí. O órgão reprodutor da planta é a flor. Tá? Então, pra que ele, né, tivesse as próximas gerações, outras plantas, ele tinha que reproduzir, né, flor com flor. Sabe? Sim. Então, o que que ele fazia? Ele... É um pincel, gente. Pincelzinho mesmo. Ó o Mendel com um pincel aqui. Mendel pegava o pólen de uma flor e levava para outra flor. Ok? Ok. E esperava. Por quê? Tem que esperar, porque daí vai se transformar no fruto, que eu acabei de mostrar pra vocês, com a semente dentro, e essa semente vai gerar uma nova planta. Tudo bem? Tudo? Tudo bem. Ah, agora então, acho que foi essa falta da informação que a flor é o órgão, né, o aparelho reprodutivo da planta. Acho que esse daí fez diferença. Bem, então, o que que ele percebeu? Vou deixar alguém entrar aqui, não sei quem é. O que que ele percebeu? Enquanto isso, a gente fala. Que, quando ele cruzava, tá? Era a Joyce. Quando ele cruzava plantas que só davam ervilhas verdes com plantas que só davam ervilhas amarelas, ele tinha somente ervilhas amarelas no fruto. Então, ele ia lá, pegava o pólen de uma planta que só dava ervilha verde, tá? Isso ele fazia com maestria, gente. Ele observava, ele cruzava. Nossa, ele fez mais de 20 mil cruzamentos. Só pra vocês terem noção do quanto que Mendel trabalhou. Ele trabalhou ali mais de sete anos. Deixa eu ver aqui. Mais de sete anos só cruzando ervilhas, tá? Então, se vocês acham que estudar duas horas foi um sacrifício, Mendel trabalhou sete anos só pegando pólen de uma florzinha e levando para outra e esperando pra ver o resultado, tá? Então, se esse cara não é o cara, eu não sei quem é o cara, ok? Ele é o cara da paciência, é o cara do... Eu acredito que vai dar alguma coisa, vai dar bom, vai dar certo, vai dar. Ok? Então, ele pegou o pólen de ervilhas verdes e passou esse pólen, que nada mais é que a célula reprodutiva, nas flores das plantas que só davam ervilhas amarelas. E o que que ele percebeu desse cruzamento? Que quando ele fazia esse cruzamento de verde com amarelas, ele só tinha ervilhas amarelas, tá? Até aí, tudo bem? Sim. Tudo bem? Aham. Tudo bem. Então, o cromossomo da ervilha amarela é mais predominante? É isso aí mesmo. Já chegou no quarto slide aí. Já tá muito pra frente. Mas é isso mesmo, tá? É isso aí. Vamos ver. Aí ele pegava... Lembra dessas ervilhas amarelas que ele teve e só rolou a ervilha amarela? Então, ele pegava essas ervilhas amarelas, essas mesmas... Vou pegar a caneta aqui, ó. Essas ervilhas amarelas aqui, ó. E... Cruzava com elas mesmas. Nossa, professora! Mas como é que faz isso? É, vou contar uma outra coisa. A ervilha tem os dois sexos na mesma flor, tá? Vou te contar. Então, dá pra fazer isso, sim. É. E Mendel fazia isso, tá? Ele fazia isso normalmente todos os dias lá no monastério. Enquanto ele fabricava uma cerveja e outra, porque os monges, tá? Daquele monastério fabricavam cerveja, ok? Ele cruzava ervilhas, tá? E cruzava ervilhas, cruzava ervilhas, cruzava ervilhas. Quando ele cruzava essas ervilhas que eram filhas de, digamos assim, mami verde e papi amarelo, ele percebeu que sempre, sempre, gente, era uma coisa que sempre, lembra que ele fez mais de 20 mil cruzamentos, sempre dava três ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Ok. Até aí, tudo bem? Sim. 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 Tá bom. Agora a gente vai nos conversar. Professora. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tipo assim, esse dado que você falou aí de três ervilhas verdes e uma... Três ervilhas verdes não, amarela e uma verde. Se eu for escrever alguma coisa sobre, eu tenho que dar esse dado específico? Sim. Ou eu posso falar que sempre... Não. Esse é um dado específico. Beleza. Por causa da quantidade de sementes, tá? Ok? Ok, Sônia. Tá? Então, é um dado específico porque, né, no fruto que ele tinha em mãos, era sempre quatro ervilhas que se formavam ali, tá? Continuando, tá? Bem, Mendel, gente, foi Mendel, tá? Foi Mendel que falou isso, não foi Darwin, não foi, né, Darwin já estudava, tentava, mas não conseguiu, tá? Vou te contar que Darwin tentou, mas não conseguiu chegar a essas conclusões. Mas Mendel, que não era considerado um cientista, né, era só mais, né, um monge do que um cientista, mas também pra igreja também não era um bom monge, mas tudo bem. Porque ele conseguiu chegar à conclusão que as ervilhas amarelas tinham uma característica que dominava e ele chamou de característica dominante. As ervilhas verdes, ele chamou de características de recessiva, características de recesso. Por que que ele fez isso? Vou falar por quê. Porque ele entendeu que quando ele cruzava uma planta de ervilha verde com essa característica verde, com uma planta com a característica amarela, a característica verde, ela ficava em recesso aqui dentro das, né, das, digamos assim, dos bebês, tá? Recesso, gente, é uma pausa. Quer dizer, né, significa pausa. Então, ela ficava pausada ali. E quando ele pegava esses bebês, né, essas ervilhas que resultaram do cruzamento da verde com a amarela, e cruzava entre elas, ele observou aqui, ó, que as plantas já apareciam a ervilha verde. Então, aparecia pelo menos uma ervilha verde aí, ok? Por isso que ele chamou de dominante e recessivo. Então, ele não inventou essa palavra. Na verdade, ele falava alemão. Então, eu nem sei como é que fala isso em alemão. Mas deve ser muito legal. É, deve ser Hansen, Hansen. É. Ok, gente. Até aí, tudo bem? Sim, professora. Tudo, tudo bem mesmo? Pode falar, gente. Não tem problema. Que é importante, gente. Isso aí é muito importante. Professora, a internet tinha caído, aí eu perdi essa parte. Ô, meu Deus, a internet caiu. Mas que parte você perdeu? Fala pra mim, onde é que você parou? Você estava falando de recessivo. Ah, é, você não perdeu nada, então. Professora, eu também... A minha internet caiu aqui. Mas aonde que caiu? Quando você está falando de ervilha verde e amarela. Então, mas é isso mesmo. Eu só expliquei de novo, gente. Vocês não perderam nada. De verdade. É. Agora, agora vamos. Aí, Mendel. Acredite, foi Mendel também, tá? Não foi nenhum outro. Foi tudo Mendel. Só que ninguém olhava pro coitadinho do Mendel. Mendel. Ele atribuiu letras. Tá? Então, esse negócio do A, A, B, 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 foi tudo de Mendel, tá? Então, foi ele que inventou isso. E é ele, tá? Gente, o cara era muito inteligente. E, ó, nem muito tempo depois da sua morte é que o pessoal foi perceber que ele estava certo, tá? Então, Mendel percebeu que aquele papi, lembra? Lembra da planta pai? Vamos colocar planta pai e planta mãe, tá? Então, a planta pai, como ela era uma planta pura, só tinha essa característica, Mendel atribuiu um par de alelos de, né, tamanho pequeno, porque ele entendia que aquilo ficava uma geração no recesso, né, por isso que é recessivo, ele ficava ali esperando, né, aguardando pra aparecer, digamos assim. Então, a planta pai tinha duplo alelo pequeno, tá? Aqui a gente tá usando a letra V, mas poderia ser a letra A, poderia ser a letra B, poderia ser C, Z, T, qualquer letra, tá? Na verdade, a letra é você que vai falar, tá? Pode ser até número. E aquele negócio de heterozygope e homozygope? Calma aí. Tá bom. E a mames, que era uma, né, uma planta pura que só gerava ervilhas amarelas, ele atribuiu um duplo, né, uma dupla de alelos do tamanho grande, o Vzão, tá? Tudo bem? Ok? Sim? Sim, sim. Ah, tá. Sim. Ó. Gente, lembra que a gente começou falando que você, a ervilha, o ursinho panda, o cachorro, o gato, sei lá, qualquer ser vivo é feito de metade da sua mãe e metade do seu pai? Lembra? Sim. Sim, sim. Muito bem. Então, gente, metade desse papis aqui, tanto faz, tá, gente? Se vier essa metade, como essa metade, que é tudo igual, né? Então, ó, ó a metade do papis aparecendo aqui, vocês estão vendo? Vocês estão percebendo? Ó a metade do papis. Entendeu? Entendeu? Ok? Morreram, caíram de novo. Quem mais caiu? Ok. Então tá bom. É que eu tô analisando, senhora. Tá analisando, tá bom. Então tá bom. E a gente, né, sabe que essa ervilha filha também tem metade da mama, mas é só metade, não é inteiro. É só metade. Mas tanto faz, gente. Se é essa metade aqui ou essa metade aqui. Tanto faz que é igual, tá? Por que que tanto faz que é igual? Ok? Sim? Então vocês estão percebendo... Sim. Vocês estão percebendo que a informação recessiva, a do pai lá, o verde, né? O verde, o ervilha verde, tá aqui. Tá escrito aqui. Só que, tadinha dela, ela não ganha do Vzão. Quem aparece pra todo mundo ver, você sabe que os aparecidos, né, os que gostam de aparecer são sempre aqueles grandes, não é? É, aqui é a mesma coisa. Se tem uma letra grande, já era. É o dominante. É o dominante. É o dominante. Que vem assim e amarra. Ó, vintei essa agora. Vou botar lá no... Naquele lá com o T, T, K lá. Ok? Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá? Vou escrever essa letra aqui. É o dominante que as minas se amaram. Tudo bem. Então tá bom. Aí ele pegou o quê? Ele pegou... Essa ervilha aqui. É essa, tá? É essa aqui, ó. Tá vendo? Ela. E cruzou com ela mesma. Porque ervilhas podem fazer isso. Tá? Seres humanos não podem. Mas ervilhas podem. O que que saiu, né? Desse cruzamento. Vamos analisar. Vamos analisar os filhos, né? Porque a gente já tem os filhos. Então, no filho aqui. Esse Vzão veio de quem? Da mãe ou do pai? Do pai. Então tu faz mesmo, porque os dois têm Vzão, né? Vocês estão vendo? Esse Vzão veio da mãe ou do pai? Do pai. Tanto faz. É, tanto faz, né? Tanto faz. Ok? Desde que um venha de um e o outro venha do outro. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Sim, então tá. Então tá. Eu vou tentar apagar. Não sei se eu vou conseguir, não. Borracha. Cheia de borracha. Porque senão vai ficar uma loucura. Vamos lá no segundo aqui. Esse Vzão aqui. Veio da mãe ou do pai? Tanto faz. Vamos colocar aqui que veio da mãe. Vamos colocar que esse daqui é a mãe, né? Primeiro que a gente tem que meio que colocar quem vai ser a mãe e quem vai ser o pai. E esse Vzinho, então, veio de quem? Esse? Do pai. Da mãe. Não, o Vzão já veio da mãe, Lucas. Tem que ser do pai agora. Tem que ser do pai. Ah, tá. Busquei, busquei. Isso, isso. Ok? Sim? Então tá. Agora vamos pro terceiro. Olha o terceiro. Esse Vzão aqui vai ser da mãe ou do pai? Vocês escolhem aí, gente. Porque tanto faz, tá? Escolham. Esse Vzão vai ser da mãe ou do pai? Da mãe. Da mãe de novo, tá. Pensei que escolheu uma coisa diferente. E esse Vzinho vai ser do? Do pai. Do pai. Do pai. Psss. Tá. Vamos olhar agora esse diferente. Esse Vzinho veio da onde? Do pai. Do pai. Ai, meu Deus. Do pai. Então, o outro Vzinho vai ter que vir da mãe. Vocês estão percebendo que pra que eu tenha, pelo menos, né, uma característica recessiva, tanto o meu pai quanto a mãe tem que ter esse alelo recessivo? Eles têm que ter isso. Se eles não tiverem isso, não vai aparecer esse bebezinho aqui, tá? Porque, gente, acredite, pode parecer engraçado esse negócio do filho do vizinho, do leiteiro, do padeiro e do nananá. Mas, em genética, a gente, digamos assim, esquece que existe o filho do padeiro, do vizinho, do nananá. Tem que estar ou no pai ou na mãe, tá? Então, tem que estar. Aquela característica, aquele alelo tem que estar ali pra gerar esse fenótipo. Senão, não vai gerar, ok? Professora. Oi. Então, é nessa situação que, tipo, se os dois tiverem Vs grandes ou letras grandes que acontecem fertilidade? Não. Nada a ver. Ah, beleza. Tá? Pode. Aqui é uma característica só. Tá? Aqui a característica é cor da semente. Que, no caso, tô comendo ervilha, tá? Infertilidade são muitas características, na verdade. São muitos alelos, muitos genes que têm, digamos, que fabricar o genótipo, a característica pra essa, né, essa particularidade. Por isso que a gente, quando foi fazer o bebê lá, eu coloquei características separadas. Se vocês prestarem atenção, tem lá a cor do cabelo, tem a estrutura do cabelo, tá separado, não tá junto. Porque não tá no mesmo lugar. É uma partezinha, só tá escrito as informações cor de cabelo. A outra parte só tá escrito as informações estrutura do cabelo, ok? Sim, gente? Ok, ok. Sim, Nicola? Sim? Sim? Nicola? Sim. Sim? Tá bom. Pode passar pra puxar. É. Aí, né, a gente tem alguma dúvida? Posso continuar? Alguma dúvida? Não? Não mesmo? Um, dois, tá bom. Então, vamos produzir um bebê, tá? Vamos produzir o nosso baby. No caso, vai ser o meu baby. Gente, peguei as mesmas coisas que estão lá pra vocês. A gente colocou todas essas informações, tá? Tudo isso pra gente produzir o nosso bebê. O que vocês têm que fazer? Escrever as letrinhas. Recortar. E... 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 Sortear. Sortear. Oi? Não, vai colar não, ô. Vai colar nada, louco. Vai colar. É sortear. Sortear. Isso aí. Mas assim, eu tenho que sortear de todo mundo. Do pai, da mãe, de todo mundo. Acredite. Vai ter um sorteio loucura. Sorteio geral, tá? Meus papeizinhos ficaram voando depois. Papeizinhos voando. O meu também vai voar. Os meus, no caso. Eu vou... Eu vou fazer assim, mais... Né? E depois, você vai ter que colocar as informações aqui nessa tabela. Né? Tanto do pai, quanto da mãe, quanto... Como do bebê. Ok? Sim? Até aí, tudo bem? Sim? Sim. Então, tá bom. E depois, só no final, que você vai bater com a tabela pra ver que cara que vai ter o seu bebê. Tá bom? Sim? Sim, gente? Sim. Sim. Então, tá bom. Gente, é... Não tenho bebê ainda. Eu vou propor uma coisa aqui com vocês. Eu vou fazer uma... Aqui. Vou fazer um sorteio, tá? Um sorteio, que é pra economizar tempo mesmo, tá? Isso. Atividade que tá no class, meu amor. Desde quinta-feira, tá? Isso aí. Agora eu vou conseguir ver o chat. Atividade do class desde quinta-feira. Essa é a atividade. É nada mais do que o Mendel. Estudou, né? Experimentou, cruzou, anotou e observou que era isso que acontecia. Mas agora a gente vai fazer de uma coisa, né? Usando papeizinhos e... E a criatividade de vocês pra montar o seu bebê. Vocês vão perceber que a criatividade da professora é bem, assim... É limitada. Digamos assim. Meu bebê ficou a minha cara. Até o olho claro. Olha, Pedro. Boa loucura, né? Sua cara, né? Tá. Gente, vou fazer... Vocês estão vendo. Tem um papel, tá? Vou fazer... Qual que era mesmo? É, o professor tem que voltar lá. Deixa eu ver. Qual que era mesmo? O primeiro genótipo era... Nariz. Vou fazer de nariz, tá? Ué, quem entrou? Fez barulhinho? Vou fazer de nariz. O A é o nariz, tá? Então, vou fazer aí... Vou sortear os pais. Depois, vou sortear o bebê, tá? Mas eu vou usar os mesmos As, tá? Só pra vocês saberem que eu vou usar tudo igual. Então, tá? É. Economizando, né, gente? Economizando papel, economizando tempo também, que o tempo de vocês é um negócio louco. Ó. Perfeito. Gente, é só isso mesmo, tá, gente? É só escrever as letras e recortar, tá? E colocar. Ainda coloquei. Faça um envelope. É. Faz um envelope, né? Mistura, mistura, mistura. E sorteia, gente. É assim que acontece na formação do bebê, ó. Asão. E o próximo alelo será, 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 deixa eu ver... Asão, tá? Então, esse aqui, asão, asão, opa. Ele é dominante ou ele é recessivo? Dominante. Por quê? Porque é maiúsculo? Porque tem pelo menos uma letra maiúscula, tá? Aqui a gente tem as duas, porque saiu no sorteio. Mas poderia ter uma só. E seria dominante do mesmo jeito. Lembra que eu falei? A pessoa que gosta de se mostrar é sempre o grandão. Sempre, sempre, tá? Gosto de me mostrar. Eu vou usar um, né? Um abacaxi bem grande na minha cabeça. Entendeu? Não? Tá vendo. Poxa, eu entendi. Eu entendi. Era uma piada pra fazer. Foi boa a piada. Agora eu vou... Eu até te lembrei que o homem tá xizando a cabeça. Acabou. Agora eu vou sortear o pai, né? Então a mãe, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço como que era a mãe. A mãe é asão, asão. E o pai, vou sortear aqui. O pai é asão. Meu Deus, parece que só tem asão. E acho que eu não tô sorteando direito. Asi. Ó. Asinho. Então, o pai é asão, asinho. O pai é dominante ou recessivo, gente? Recessivo. Ou dominante também. Não sei agora, que perdida. Dominante. Por quê, Pedro? Porque tem uma maiúscula. Porque tem pelo menos uma maiúscula, lembra? Natália? 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 Desculpa, professor. Eu acho que passou um barulhão aqui. Ah, tá bom. Eu tenho que ir. Tá. O Pedro vai falar de novo. Pedro, fale de novo, por favor. Fala o quê? Por que que ele é dominante? Ah, tá. Porque tem pelo menos um alelo maiúsculo. Isso aí. Natália. Tá? Então, Natália. Me veio ter na cabeça aquele meme, assim, que fala que Deus tá colocando uma pitada de não sei o que. Os pitados de não sei o que. Aí, na verdade, ele fala um sorteio pra decidir qual característica que eu botei. Na verdade, exatamente. Deus não botou pitada nenhuma. Ele sorteou lá e vai, meu filho, vai. Vai que tem peste, tem ciclone, tem, tem. Vai lá, meu filho. É. Deus tava sabendo as coisas. Mas, Natália, entendeu aqui, né? E todo mundo, além da Natália, que pra ser dominante, eu não preciso das duas maiúsculas. Só uma já é o bastante. Tá? Então, se eu tiver uma só, eu já domino tudo essa bagaça. Ok? Entendi, Sônia. Sim. Gente, alguém mais não entendeu? Fale aqui no chat. Não tem problema. A gente volta lá. A gente faz um desenho. Mentira, a gente usa o desenho que já tem. Ninguém merece ver meus desenhos. Sônia. Eu tô com uma coisa na minha cabeça que eu posso falar? Pode. Então, no meu sorteio, deu, tipo, entre os pais, letras minúsculas. E no bebê, deu uma que deu maiúscula. Então, mas é, eu acho que você usou as letras que não estavam no pai para o bebê. Ah, tá. Entendeu? Então, vamos lá. O que você não entendeu? A Isa falou. Não entendi. O que você não entendeu, meu amor? Pode falar lá, que eu vou ver lá no chat agora. Mas o quê? Isa? Isa? Estou esperando. Isa? O quê? Fala aqui, gente. Pode falar. Ninguém? A Isa vai falar mesmo. Fala. Fala. Gente, ó. Eu não ouvi muito bem, né? Mas eu vou repetir o sorteio, porque daí eu acho que já vai chegar, tá? Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer são as letras. Né? As letras. Ok? Assessório. Exatamente, Gabi. Ó. É que eu não cheguei na parte do bebê ainda. Vocês estão procurando o bebê, mas eu não cheguei lá ainda. Tá? Mas eu vou repetir essa parte dos pais, daí eu continuo para a do bebê. Que eu tô achando que a dificuldade tá no bebê. Tá? Então, calma o coração. Professor. Oi. É, tipo assim, nos alelos... É, nos cromossomos tem alelos. E nos alelos tem os genes. É isso? Não. Vamos lá, Pedro. Como eu mostrei lá no começo da aula. Ó. Cada parte do cromossomo é um gene. Só que o gene, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno. Então, essa possibilidade são os alelos. Mas aqui eu tenho o gene A. Aqui eu tenho o gene A. Não é tudo a letra A? É tudo a letra A. Né? Mas eu tenho a possibilidade de ter um Azão ou um Azinho. Mas é tudo o mesmo gene A. Ok? Entendi. Tá? Então, aqui eu só tenho possibilidades do gene A. Mas é o mesmo gene. Não é outro gene. É o mesmo gene. É o mesmo pedacinho do cromossomo. Só um pedacinho. E já dá tudo isso. E é só um pedacinho. Imagina o cromossomo inteiro. Pode parar, pode parar. Ok? Meninas, eu vi que vocês falaram aí que a dificuldade está no pai. Por isso que eu vou repetir nos pais. Tá bom, Isa? Isa e mais alguém que falou que não está abrindo agora. Mas está tudo bem. Hum. Ih, é isso aí. Isso aí, Amanda. Tá? Eu vou repetir o dos pais. Vou fazer de novo, tá? Então, quem já entendeu, acaba o coração. Quem não entendeu, estou repetindo. Vou até colocar lá de novo as comandas da atividade. Só para vocês verem que eu não estou mentindo. Tá? Não estou, gente. Nem estou inventando. Jum. Isso, Joyce. Eu via as suas coisinhas, tá? Sua mensagem antes de mudar a tela. Sim, o que deu nos pais serão as características deles, tá? Então, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Escreva numa folha de papel e recorte as seguintes letras. A grande. A pequeno. Q grande. Q pequeno. S grande. S grande. Todas essas letras. Dobre duas folhas de papel como envelope. Escreva pai em uma. Mãe na outra. E tem, né, a terceirinha que é a do bebê. Tá? Coloquei em envelope. Ótimo. Envelope. Ok? Até aí, tudo bem? Então, a gente vai ter três envelopes. Um do pai, outro da mãe, outra do bebê. Sim? Ok? Sim? Sim, gente? Sim! Oi? Sim. Tá? Quem tá com dúvida, calma o coração. Calma aí. Depois que eu recortei as letrinhas. Fiz os três envelopes, eu vou começar o sorteio. Tá? Cada letrinha de cada pessoa, né, vai ter... Opa, melhor. Cada pessoa vai ter um par de mesmas letrinhas. Tá? Então, importa se deu grande ou deu pequeno, não tem problema. Mas, cada pessoa vai ter que ter um par. Tudo bem até aí? Sim, professora. Não, ou quem não tava. Por favor, me ajudem aí no chat que eu não consigo ler. Se alguém tiver falando não, não, tudo bem, ou não, não tem letrinha. Me ajudem aí. Leiam os comentários dos colegas e falem, por favor. Beleza. Tá? Tudo bem? O Gustavo disse que não entendeu nada. Ô, Gustavo, mas você tá ouvindo? Gustavo, tá ouvindo? Gustavo? Ele disse que tá. Então, eles falam que não entenderam nada, mas é mentira. É só pra deixar a professora em pane. Gustavo, você entendeu que tem que escrever as letras, que tem que recortar? Vamos por partes, então, falar com o Gustavo. Alguém fala se o Gustavo falou que entendeu, que tem que escrever as letras e recortar. Sim. Gustavo, você sabe fazer dois envelopes com papel sulfite? Ou melhor, três? Mais ou menos. Mentira, mentira. Pode ser três saquinhos também, gente. É só pra sortear e não ver. Só isso. Tudo bem, Gustavo? É o Gustavo que tá falando? Ele diz que sabe, senhor. Diz que sabe, tá. Você sabe sortear as letras? Ele vai falar que sabe, né? Certei. Ele diz que sabe. Ah, então ele entendeu tudo, ó. Você tá vendo que o Gustavo falou, ó. O Gustavo tá falando que não entendeu nada, mas ele entendeu tudo, ó. Acabou de confirmar que ele entendeu tudo. É um bruxo, bate nele. Não, tadinho. Depois, gente, que eu sorteei cada dupla de letrinhas, eu venho aqui e... Agora vocês vão ver que vai ser show de bola, que eu vou escrever, tá? Então, esse daqui, vamos dizer que no meu sorteio, que até então todo mundo entendeu que é pra sortear uma dupla pra cada pessoa. Nossa, agora tá bombando. Então, a gente tem o pai, tem a mãe e tem o B... 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 Jesus, ói. Coitada desse bebê. Então, digamos assim. Eu vou me perder. O pai saiu uma dupla que foi azão... Azão. Não foi? A gente acabou de sortear. Ok? Até aí, tudo bem? Tudo, Bessana, mas foi o da mãe, esse. Ah, tá bom. Né? Deixa fingir que é do pai. Não tem problema. Tá? Poderia ter sido de qualquer um. Não tem problema. Anotei certinho. É... Então, da mãe... Que era do pai, né? Saiu azão, azinho. Jesus, o azinho fica muito ruim. Ok? Tudo bem até agora? Tudo bem? Sim. Sim? Então, tá. Então, agora, a gente vai sortear o bebê. Tá? Não, tem que manter. Porque senão, eu tenho que ficar voltando. Eu não quero. Quero parar a apresentação. Vamos sortear o bebê, né? Como é que eu sorteio o bebê? Eu tenho que pegar o pai. Que a gente já mudou, né? Ele é... Azão, azão. Ok? Sim? Gente, falem comigo. Mesmo no chat. Agora eu vejo. Falem comigo. Pessoal do chat, falem comigo. Isa. Gustavo. Gustavo. É... Canal Mundo Paralelo. Tô. Sim. É o Rafa. Não, Rafa. Rafa, você não entendeu nada, filho. Ninguém falou que o Rafa não entendeu nada. Rafa, fala comigo, filho. É o Gustavo. É o Gustavo? Ah, tá ótimo. É o Gustavo? Tá, tá, tô sabendo legal. É o Gustavo? Ah, então ele falou que sim. Então, tá bom. Gustavo, que é menino do canal Mundo Paralelo. Volta pra esse mundo. Não fique no paralelo, hein? Ó. Sou eu. Sou eu, é ótimo. Gente, vamos lá. Então, eu tenho aqui o pai. Eu botei lá o pai. Azão, azão. Eu vou botar o pai aqui, né? Porque é o pai. Então, Isa, presta atenção que eu tô fazendo o bebê agora. Tá? Ó. Ó. Então, eu não tenho o pai, ó. O pai. Não tenho o pai? O pai. Botei o pai. Pra você não se confundir, você pode sortear metade, não é metade do pai, metade da mãe? Você pode sortear metade do pai, que assim, por obra, né, divina, vai ser um azão. Então, como se tivesse alguma outra letra pra sair, que não tem, né? Visto que o pai é azão, azão. Ok? Então, tirei... Opa. Metade do pai que vai formar esse bebê. Afinal, você é feito de metade do pai, metade da mãe. Não é? Ó, metade do pai. Metade do seu avô, metade e metade da sua avó. É, mas tá aqui a sua metade, ó. Isso aí. Então, tá aqui. Falem se deu pra entender agora. Ó. Deu pra entender que eu não entendi nada. Não, Sérgio. Não entendi. Sim, tá zoando. Eu acho que não entendeu mesmo, gente. Sim, sim. Ó, muito bem. Então, eu tenho metade do meu bebê aqui. O que que eu tenho que fazer pra descobrir a outra metade? Pegar a mãe. No caso, a mãe é azão, azinho, não é? A mãe é azão, azinho. A finalidade é fazer cruzamentos da primeira lei de Mendel. Eu entendi, mas eu tô compreendendo. Vou sortear a outra metade do bebê. Ok? Nossa, eu não tô achando nem os papelzinhos. Aqui. Outra metade. Ok. Não. Para de falar bobeira lá no chat. Eu tô prestando atenção pra ver se alguém faz alguma pergunta. Ok? Ok, ok, ok. Não. Entendemos que pra fazer o bebê eu tenho que pegar as letras dos pais. É por isso, Natália, que o seu bebê, ele é filho do vizinho, tá? Oh, meu Deus. Que ele é filho dos leiteiros, do padeiro. Eu não sei de quem que ele é filho, mas não é dos pais, né? A cerca não tava alta, se você... A cerca não tá... É, eu acho. Mas não tem problema, Natália. Faz de novo aquilo que eu já falei. Faz de novo e bota o outro filho, tá? Faz o outro filho. Do padeiro, do... Né? Mas desses pais de verdade, tá? Então... Vai ser igual aquele cara do bem 10 lá. Vai que eles dividiram, sabe? 50% fica 10 pra mim, 10%. Ai, muito caro, viu, Gustavo? Muito caro isso. Tem como? Mas é caro? Tá? É uma pergunta que o Gustavo fez aqui. Gente, vou preencher a tabela lá, tá? Então, até agora, a gente entendeu como é que é pra fazer um sorteio. Só um sorteio, gente. Só um sorteio. Só um sorteio. Não, agora é sério, gente. Até o chat. Vamos... A hora séria. Tipo assim, a hora... Sério. Sim? 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 Sim. Então tá... Agora eu vou montar todos os pais o bebê lá. Vou montar aleatoriamente, tá? Porque a gente tem que terminar, né? Só por isso. Pra vocês verem como é que vai ficar o bebê, tá? Então vamos lá. É, sério. Ai, que horror, gente. Vocês são muito terríveis. Gente aí, terrível, viu? Não sei por que eu fico olhando. Vamos fazer. Vamos fazer esse bebê aqui. Então... Vão, né? Eu acho... Caneta. O pai. Covinhas no queixo. Deu Czão. E era o Q, né? É ótimo. Deu Qzão. Qzão. Professora mesmo esquece as letras que ela colocou na tabela. Da mãe. Isso é ótimo. É. Deu Qzão. Estou fazendo aleatoriamente, tá, gente? Sardas. Do pai. Deu Sinho. Sinho. Da mãe. Deu Sinho. Isso é um S. Pra quem não tá conseguindo identificar. Né? Mas é um S. Cor dos olhos. Coloquei o O. Aqui deu Ozão. Ozão. O da mãe deu Ozinho. Nossa. Ozinho. Cor do cabelo. É claro. E escuro, né? Eu acho. Eu usei C. Eu já lembro mais. Foi C. Eu usei C, tá. Cor do cabelo. O pai vai ser Czinho. Nossa. Czinho. E a mãe vai ser Czão. Czão. Tá? Textura do cabelo. Se é liso ou se é enrolado. Já não lembro mais. É o T. Eu vou colocar cabelo Tzão. Tzão. Que eu acho legal falar. Tzão, Tzão. Tá? E da mãe vai ser Tzinho, Tzinho. 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 Ok? Vou fazer o bebê rapidamente aqui. Então, o genótipo do bebê vai ser Azão. Azão. Por quê? Porque eu fiz um sorteio prévio, tá? Mental aqui. Tá dando só isso. Nossa. Não deu certo esse Q. Mas a gente vai tentar apagar. Apagador. Borracha. Olha, tinha... Ah! Que ótimo, assim. Eu não queria. Vai ter que fazer de novo. Tá bom. Covinha. Eu tinha botado o quê? Já não lembro mais. Qzão. Qzão. Tá. Aqui vai ser Qzinho. Qzinho. Eu já não lembro mais. Vou botar tudo... Era aqui. Eu vou botar tudo... Tudo diferente agora. Ei, beleza. Aqui vai ser São, São. Aqui vai ser Sinho. Sinho. E o Sinho é muito difícil. Cor dos olhos era O. Osão. Osão. E aqui vai ser Osão, Osão também. Osão. Cor do cabelo era C. Cezão. Cezinho. 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 Textura era T. Tezão. Esse aqui eu lembro. Que era Tezão, Tezão. Tezinho. Tezinho. Eu não posso errar. Porque se eu errar, ele some tudo. Então... Isso é um Tzinho ou um A? É um A. É um Tzinho. Não faz eu apagar, porque some tudo. O Q tá parecendo 9. Parece um Tzinho de palitinho. É, o Q também parece 9, mas tá tudo bem. O genótipo, gente, do bebê, deu Azão, Azão. Tá? Porque eu sorteei certinho. Covinho no queixo, deu Qzão. Gente, qual que vai ser a outra letra? Assim, a única ou outra possibilidade? É pra vocês se exponderem agora, tá? Quezinho. Quezinho. Por quê? Porque é da mãe. Quezinho. A mãe só tem quezinho. Porque a mãe só tem quezinho. Eu adoro. Porque é essa a resposta mesmo que a gente tem que ter. Por quê? Porque só tem quezinho. Vai colocar, vai arranjar da onde? É do padeiro? É do leiteiro? É outra mãe? Não. Não é. Sarda. Né? O pai deu o quê? O S grande. Isso. O S são. Ou S grande. Pode ser S grande também. E a mãe, deu o quê? O S. O S pequeno. S tiquinho. Tá ótimo. Cor dos olhos. Qual é a única possibilidade para a cor dos olhos, gente? Osão, Osão. Osão, Osão. Muito bem. Osão, Osão. Muito bem. Cor do cabelo. Agora eu vou... Cor do cabelo, já vou... Mas tem a cesão aqui? Não, não. Não quero que seja a cesão do pai. Eu quero que seja o cesinho do pai. Porque eu sou dessas. E a mãe vai dar o quê? Que alelo? Czinho. 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 Muito bem. Não parece um C, mas é um Czinho. O pai aqui na textura do cabelo vai dar o quê? Tesão. Tesão. Ai, muito bem. Ai, piada pronta. E a mãe vai dar? Tesinho. Tesinho. É. Eu tô sabendo que vocês devem estar escrevendo aí no chat o que a mãe vai dar. É. Eu tô sabendo. Tá? Eu... Tá? Eu... Essa mente besterenta também. Eu não quero a gente ser feliz. Isso. Tem alguém cantando. Olha que alguém é feliz. Gente, vamos lá. É a filha da minha madrasta. Ah, belezinha. Vamos só descobrir como que vai ser o fenótipo do bebê? É só ir lá na tabela e ver o que que dá azão-azão. Vamos lá. Azão-azão é o nariz arredondado. Ops. Então, a gente já sabe que vai ser um nariz nossa, gente. Rede. Tá? Esse aqui tá ótimo. Só escrever isso já tá ótimo. Covinha no queixo. Vamos descobrir se ele vai ter ou não vai ter covinha no queixo. Ele não tem covinha no queixo. Tá? Graças a Deus. Porque é um saco fazer covinha no queixo aqui no meu bebê. Então, ele não tem. Vou colocar aqui de não tem. Não. Não tem. Dá bem. É... Opa. E sarda? Ele não tem sarda. Nossa, sacanagem. A sarda era tão bonitinha. Mas ele não tem. Tudo bem. Não tem. Não tem. Se ele tiver, é filho do padeiro. E ózão, ózão, ózão. Ózão, ózão. É olhos escuros. Ah, eu gostei mais do olho escuro mesmo. Então, é olho escuro. Esse aqui. Tá ótimo. Só isso aqui mesmo. Cezinho, Cezinho, Cezinho. Falei pra mim. Cor do cabelo. Como que é a cor do cabelo? É claro ou escuro? Vocês vão ter que procurar agora. Claro. Claro. É. Claro. É claro. É isso. Tá escrito claro. E textura do cabelo. Vai ser liso ou enrolado? E aí? Enrolado. 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 Opa. De novo, meu Deus. Enrolado. Eu vou... Então, vai ser nariz redondo. Não tem... Negócio. Não tem negócio. É escuro. É claro. E é enrolado. E agora eu vou sair daqui. Pra vocês olharem o bebê. Tá? Os cards aqui. Porque ninguém consegue ler o que eu escrevo. Por quê? Meu Deus. Não dá pra ler. Se o pai... Meu Deus. Olha. O chat bombando. Tipo, eu saí daqui tinha 40... 40 mensagens. Eu voto em 200. Né? E nenhuma é uma... É realmente uma pergunta. Gente, perguntas. Até agora que eu vou fazer o bebê. Vou montar as características. Esse bebê... Não. Não. Gente. Né? É sério. Agora é a parte séria do chat. A parte séria das perguntas. Alguém... Tá perdido. A gente volta. Tudo de novo. Vai na fé. Vai no bebê. Não? Professor. Oi. Pode falar. É... Depois que você terminar tudo aí. Apresentar e tal. Você pode deixar o... O gráfico limpo. Porque dá pra fazer facinho no celular mesmo. Sorteio e tal. Aí eu posso fazer rapidão. Sem precisar de papel. Sem recortar. Sem envelope e tal. Não. 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 Bruno. Olha. O Bruno. Vocês estão vendo o Bruno? Que... Olha. Bruno. É pra você fazer. É pra você fazer o negócio, Bruno. Não. É pra você fazer. Fazer badarosta igual a professora. Não. Não, Bruno. Faz os... Os... Os alelos. Sorteia. Tá uma vergonha na cara, né? Mas eu não ia fazer o... É, ia fazer. Ia fazer nada. Mas eu deixo. Não tem problema. Tá? Na verdade, não tem nada escrito. No computador mesmo. Tá? Não tem nada escrito. Vamos lá. Então... O nariz é redondo. O nariz é redondo. Esse é meu filho. Tá? Só pra vocês saberem que este é o meu filho. O nariz... Vocês estão vendo, meu filho? Estão vendo? Sim. Agora eu vou colocar as características nele. Tá? É. Se eu conseguir abrir o negocinho, tá bom. O nariz dele, falar... Saiu aí no sorteio. Completamente sorteado esse sorteio. Não é? Eu acho. Igual o sorteio que o Bruno vai fazer. Completamente sorteado, né? Sem vergonha. Que o nariz era redondo. Esse aqui é o nariz redondo. Então, eu vou colocar o nariz redondo nele. Cadê? Esse aqui, ó. Vou colocar o nariz redondinho... No meu filhinho. Tá? Nariz redondo. Ok? Sim? Sorteio super sorteado. É. Ele tinha... É sarda? Não. Ele tinha covinha? Não. Não. E ficava bonitinho com covinha, mas ele não tem. Então, é queixo pra frente, assim mesmo. Ele tinha sarda? Não. Não. Então... Não. Isso aqui era sarda. Olha, gente. A sarda era bonita. Mas vamos colocar aqui a bochechinha dele sem sarda. Porque ele não tem, né? No sorteio, super sorteado. Ele não teve sarda. Né? Então, a gente coloca a bochechinha dele aqui completamente sem sarda. Não importa que tem uns negócios aqui meio, né? Usado. Parece uma coisa meio bonequinho voodoo. Mas tá tudo bem. O olho dele era o quê? Claro ou escuro? Escuro, eu acho. Escuro, eu acho. É. Eu também, porque eu anotei. Eu não lembro mais. Tudo bem, mas é que eu anotei, entendeu? Só por isso que eu lembro. Aqui. Eu lembro que ele não tinha olho. Não. Ele tem olho. Tem que ter olho. É obrigado ter o olho. Tem que ter os dois ainda. Olho escuro. Nossa, Jesus. Olho escuro. E agora, gente? O cabelo. O cabelo é a melhor parte. O cabelo como que era? Era claro ou escuro? Claro. Claro. E o cabelo, ó. Percebam que a gente tem cabelos aqui. Tá? Gente, a professora se esforça muito por vocês. Olha o nível que a gente chega. Ó. Tem esse cabelo claro e liso. Tá? Tem esse cabelo claro. Opa. E enrolado. Acredite. Isso é o cabelo enrolado. Tá, gente? Sim. Como que é o cabelo dele? Claro, liso ou claro enrolado? Claro enrolado. Claro enrolado. Vocês lembram, gente? Eu tive que anotar. Pronto. Esse é o meu bebê. Eu fiquei com um pouco de medo dele. Desculpa. É a sua cara. Muito lindo. Você não achou, gente? E falo mais. Meu Deus. Parece a Ana. Não. Não tô vendo nada. Não, não. Como tá tudo preto? Não tem outra professora. Ó, volta aí pra você ver. Nossa, eu não tô deixando de casa. Como assim? Não tem outra professora. 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 Não tem outra professora.